A bola alta, vai sobrar o vazamento agora para a equipe do... E ali, disparou realmente uma falta para a equipe do... Alcatrão, cobraram, realmente um jogador pelado e habilidoso também, vai sobrar as cobranças, com o da 39, que já vai voar para a cobrança, vai voar para a cobrança, vai voar voar para a equipe do Alcatrão, vai voar voar para o lado do mundo do curo, galera, voar voar, voar uma pela barragem, galera, vai zoar, o senhor... Mandou todo mundo abrir, não pode cometer falta não, que é jogada perigosa, passou para a bola, metendo uma grande bola no alto, vem voar e acaba, vai deixar a bola, vai vai botar a bola no movimento, perna direita, a bola verde aqui no alto, vai fazer o Alcatraz também do Alcatraz, Andou para o Nalto, muito obrigado por ter uma jogada na cadeira do nonchego do Muro, vai chorar novamente com o jogador da 38, que vai prejando, garotinho, é exatamente o jogador, que era para ir, na pira direita, caprichou, jogou do lado, agora passou exatamente na presidão, Não tem ninguém para jogar O Juiz parou marcando A remissão lá para a equipe do time do Plenalto Ia para a bola o jogador O Carlos deixou para o Davi Agora com o Carlos dormindo bem Metreza levantou a cabeça Está lá, se impressionaram